Conjunções subordinativas Então, você já partiu de um conhecimento prévio a respeito de conjunções quando eu falava sobre conjunções coordenativas e agora você vai trabalhar comigo conjunções subordinativas Nossa classificação é o tipo 2 Você coloca ali, conjunção do tipo 2 Subordinativas Existem algumas informações importantes que você não pode deixar passar quando nós falamos em subordinação Pense no sentido do próprio termo subordinado Subordinado significa aquele que é dependente de outrem Ele depende de um principal Então, uma conjunção subordinativa é aquela que vai demonstrar uma relação de dependência dentro de uma frase Então, você vai colocar o seguinte como informação Ligam elementos sintaticamente dependentes O que significa dizer isso? Se lá nas coordenativas eles eram sintaticamente independentes eles eram autônomos Aqui nós temos elementos que são sintaticamente dependentes O que é que isso quer dizer? Quer dizer que um elemento sintaticamente dependente desempenha uma função em relação ao outro É sujeito do outro, é objeto do outro, é complemento do outro Basicamente é isso que acontece Então, aqui nós vamos pensar que elas vão desempenhar funções em relação às suas orações principais Outra coisa importante é que nesse caso você precisará realizar uma análise sintática Então, coloca aqui Análise sintática obrigatória Para saber que tipo de relação de subordinação você tem Porque existem duas naturezas de conjunção subordinativa Você vai colocar assim 2.1 Que são as conjunções subordinativas integrantes A gramática normativa estabelece que existem duas conjunções subordinativas integrantes Classicamente falando A conjunção Q e a conjunção C Perfeito? Primeira coisa que você tem que saber Q e C como conjunções integrantes São apenas elementos de conexão Ou seja, eles não possuem Presta atenção no que eu estou dizendo para você Eles não possuem sentido próprio O Q e o C quando conjunção integrante não possuem sentido próprio Apenas são elementos de mera conexão Coloca o seguinte Que as conjunções integrantes Introduzem É até importante você mudar a cor da tua caneta Para anotar isso que eu vou passar Introduzem Oração Subordinada Oração subordinada Substantiva Beleza? As conjunções integrantes Introduzem Oração subordinada Substantiva Agora Eu tenho que mostrar isso para você Olha só Eu tenho um exemplo aqui Eu vou partir Desse exemplo Para poder abrir o conceito E te explicar A frase que nós temos é O economista O economista Disse A verdade Eu vou partir daqui Para poder te explicar Tá? Então vamos lá Eu tenho O verbo dizer Que é um verbo transitivo direto Nessa frase O economista Que é aquele que está praticando a ação Nessa sentença Então ele é o sujeito Sujeito Verbo E nós temos esse elemento A verdade Que é o complemento do verbo dizer Para nós Vamos chamar isso aqui de Objeto Direto Pablo Mas o que isso aqui tem a ver com conjunção Isso aqui é o ponto de partida Para a explicação que eu vou trazer Tá? Então agora Imagine o seguinte Eu vou pegar essa frase E vou aumentar um pouquinho Eu vou usar O economista disse Que a situação do país é preocupante O Economista Disse Que A situação Do País É Preocupante Perceba O que é que nós temos aqui? Eu tenho verbo de um lado E verbo do outro lado Eu tenho verbo dizer Aqui E aqui eu tenho verbo ser Dos dois lados nós temos verbo Agora Qual é a diferença Da primeira para a segunda sentença? A diferença está naquilo que veio após o verbo dizer Perfeito? Eu disse para você Quando eu explicava sobre conjunções Que Se você Analisou A oração Corta Na conjunção Então você tem aqui A palavra que Que é a nossa conjunção Já faça um favor Circule E escreva Conjunção subordinativa integrante Faça outro favor E puxe uma seta Para lembrar Que a conjunção integrante Introduz Oração subordinada Substantivo Beleza? Isso aqui É a estruturação Do nosso raciocínio Agora veja A parte original O economista disse O economista disse Não está igual? Está igual Mesma coisa Certo? Mesma coisa A diferença é que aqui você só tem uma oração E aqui você tem duas Como você tem duas Quer dizer que uma delas Desempenha uma função em relação a outra Então olha que coisa louca Você vai escrever o seguinte Que essa primeira Aqui Que não possui conjunção Que não tem dependência da outra Nada disso Você vai dizer Que ela é chamada de oração Oração Principal Principal Por quê? Porque a oração principal É a oração base Certo? Da qual a subordinada depende A subordinada depende da principal Certo? Beleza Agora Eu vou ensinar você A enxergar a função Dessa outra oração Você notou Que nós começamos com a conjunção Que? Beleza, né? Para você descobrir a função dela O que você faz? Você pega Toda a oração Que começou Com a conjunção Que Toda ela E você pode Operar uma troca Você pode trocar Pela palavra Isto Ou Por X O economista Disse Isto O economista Disse X E agora Compare com a frase de cima O economista disse A verdade Se eu colocasse aqui X Ou se eu colocasse Isto Mudaria alguma coisa na função? Não Continuaria sendo o objeto direto Continuaria sendo o objeto direto O que eu estou tentando O que eu estou tentando te mostrar Que essa conjunção Está Ligando Uma oração Inteira Que Funcionalmente Falando Desempenha o papel Sintático De Um Complemento Verbal Ou seja Toda essa oração É como se fosse Um grande objeto direto Por isso ela se chama Oração Subordinada Substantiva Objetiva Direta Pablo Esse conceito Não entra na minha cabeça agora Não se preocupe Porque essa nomenclatura Pertence A um conteúdo Muito mais avançado Chamado de Análise sintática Do período composto Mas então O que você quer que eu entenda Neste momento Pablo? Neste momento Eu quero que você entenda Que quem está conectando Essas duas orações É esse Q Ah! Isso eu entendi Então beleza Por quê? Como é que as bancas Cobram isso? Vem a banca examinadora E diz pra você A palavra Q Na linha 4 do texto Introduz uma oração Com função de complemento Do verbo dizer Você vai lá Analisa e diz Certo Se ela é uma objetiva direta Está complementando o verbo Outra pergunta Que a banca examinadora Pode fazer Seria possível Colocar uma vírgula Após o verbo dizer Sem que houvesse Prejuízo Para a correção gramatical O que você vai dizer? Você vai dizer que está errado Por quê? Porque veja só meu querido Colocar uma vírgula Entre o diz-se E o que É colocar uma vírgula Entre verbo e objeto Que é um dos principais Pecados Dentro da análise De pontuação Não se coloca a vírgula Entre verbo e objeto Na ordem direta Da sentença Pablo Quero mais um exemplo Vou pegar o segundo O governo Olha lá O Governo Não Sabe Se As Medidas Serão Eficazes O que que acontece aqui? Nós temos O verbo saber E o verbo ser Novamente Duas orações E aí você Puxando aquela informação Se analisou a oração Faz o quê? Corta na conjunção Onde está a conjunção aí? O cara fala Putz, mas eu não estou vendo o quê? É, porque nesse caso não é o quê? Nesse caso é a conjunção C Eu falei pra você Que e C São as conjunções De natureza subordinativa integrante Então eu corto aqui Beleza Aí você tem Algo antes da conjunção Algo depois Esse algo antes da conjunção Eu já ensinei o nome pra você O governo O governo não sabe Essa é a primeira oração Você vai chamar de Oração O que? Principal Principal Fácil Tranquilo Sem dificuldades Do outro lado Você enxerga que aqui você tem o C Como conjunção subordinativa integrante E aqui Se as medidas serão eficazes Quem sabe Sabe alguma coisa Não é quem sabe Sabe Quem sabe Sabe alguma coisa Então essa aqui Essa oração Está completando o sentido do verbo saber Troque pelo X O governo não sabe X O governo não sabe isto O que você tem aqui é outra Oração subordinada Substantiva Objetiva direta Tá Aí Antes de você generalizar Porque essa generalização É o que dificulta a vida do cara Antes de você falar assim Ah Então beleza Toda vez que aparecer Uma conjunção integrante A oração é objetiva direta Não né filhão Claro que não Por quê? Porque você tem que analisar Qual é a função Que pode ser de sujeito De objeto direto Indireto Complemento nominal Pode ser de aposto Pode ser de predicativo Do sujeito De agente da passiva É por isso que existe Toda a disciplina De análise sintática Para você poder descobrir isso aí Beleza? Até aqui ó Tranquilo Tá? O que eu quero que você entenda Dessa parte da aula É Que Conjunção integrante Se Conjunção integrante E lembrar Tá? Que a conjunção integrante Introduz Oração subordinada Substantiva Lembrou isso Meu coração já fica feliz Tá bom? Vamos para a segunda parte Das conjunções subordinativas Você vai colocar agora Isso aqui ó 2.2 Porque eu vou falar das conjunções subordinativas Adverbiais 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 O nome tem tudo a ver com o adverbio Uma conjunção subordinativa adverbial Geralmente Geralmente Coloca assim ó Possuem Natureza Semântica Ou seja Natureza de sentido Tá? Natureza semântica De Adverbio Elas lembram muito Um adverbio Outra coisa importante Coloca assim ó Introduzem Introduzem Oração Subordinada Oração subordinada Adverbial Não é difícil Perceber Tá? Não é difícil perceber Que você tem uma oração adverbial Dentro de uma sentença Basta você Perceber O sentido Que a conjunção Vai apresentar Dentro de determinada sentença Eu vou mostrar pra você Primeiro Uma oração com um adverbio Aí uma oração com uma Com uma conjunção adverbial E daí a gente passa Para as categorias adverbiais Vem comigo aqui ó Veja Essa frase aqui ó Pegar o nosso exemplário Para você analisar Ontem João Fugiu De casa Olha pra cá Esse ontem É um adverbio De Tempo Certo? Você percebe Porque a palavra ontem Sozinha Carrega o sentido De tempo Agora Eu vou tirar daqui O adverbio E eu vou montar Uma oração Que carrega Esse sentido Olha só Quando Teve O verbo O verbo O verbo ter Você tem o coragem Que é um substantivo E você tem o quando Que é uma conjunção Agora Que tipo de conjunção É a conjunção quando? É isso que você tem que saber Então você puxa aqui ó E você vê que é uma conjunção subordinativa Adverbial temporal Ou seja Ela será empregada numa frase Quando eu quiser montar uma oração Que se pareça com o adverbio de tempo Perceba também que essa oração está deslocada Tanto é que eu tenho essa vírgula aqui ó Presta atenção no que eu vou dizer agora Toda vez que você tiver uma oração adverbial deslocada Ela será marcada por vírgula Toda vez Então eu desloquei a oração adverbial Marco com a vírgula Separando aqui João fugiu de casa É a mesma oração de cima Que é a nossa oração principal Veja agora Quando teve coragem Essa oração não está dando pra nós uma ideia de tempo? O momento em que João fugiu de casa? Exatamente isso Então Nós diremos Que a oração Quando teve coragem É uma oração Porque tem verbo Subordinada Porque desempenha uma função em relação a outra Adverbial Porque a função é de um adverbio Temporal Porque é como se fosse Um adverbio de tempo É isso Certo? É isso que você precisa saber Aqui nós temos a definição De uma conjunção adverbial E aqui nós temos A aplicação de uma conjunção adverbial O que faremos agora? Veremos as categorias adverbiais Que estão de acordo com o nosso material Então Coloca lá Quais são as conjunções adverbiais Essas categorias aqui Então você tem lá Conjunção Causal Depois Com Comparativa Depois Condicional Aí temos a Con Formativa Consecutiva Concessiva Veja Veja São seis que começam com a letra C Final Proporcional Temporal E eu vou colocar mais uma aí Certo? Que eventualmente pode aparecer Para te assombrar Que é a Modal Mas só vai aparecer uma Então Não vai ter enrosco Então o que você tem que lembrar? Que essas conjunções aqui Elas aparecem na mesma condição Dos adverbios Como assim? Elas possuem um sentido básico Mas a depender da sentença Pode transacionar o sentido Pode mudar o sentido Dependendo da aplicação Então causal Nós temos aqui Já que Por que Uma vez Que Como Etc Então veja Já que havia tempo Foi fazer exercícios Porque Havia tempo Uma vez Que havia tempo Como havia tempo Resolveu fazer exercícios Então O sentido aqui É o sentido de Causar Certo? A causa De determinada Ação A comparativa Você coloca ali Como Mais Do que Tão Quanto Menos do que E etc Então veja Estudou como um lunático Estudaria Estude mais do que o necessário Mais que o necessário Ele é tão dedicado Quanto o João Então aqui para indicar Comparações Certo? Conjunções E natureza comparativa Você percebeu que o como Está aqui Está aqui Ele pode indicar Causa e comparação A depender da circunstância Frasal Condicional Se Caso Desde que Contanto Que Então veja Se ele vier Conseguiremos Recuperar o trabalho Desde que ele venha Caso ele venha Contanto que ele venha E aqui eu chamo a atenção De você De vez em quando A banca pede para você Simplesmente trocar a conjunção E não fala Sobre outros ajustes Toda vez que você for trocar Se Por caso Você tem que mexer no verbo Se ele vier Caso ele venha O vier Está no futuro do subjuntivo O venha Está no presente do subjuntivo Você mantém o modo Subjuntivo Mas muda o tempo Isso caiu exatamente Dessa forma Numa questão de prova Então Muito cuidado Às vezes Na hora de realizar Essa troca É preciso ficar de olho No tipo de troca Que você vai fazer Conformativa Indica conformidade Então aqui Fez a prova Conforme o professor explicou Segundo O mestre ensinou Consoante O professor havia explicado Consecutiva É aquela que dá a ideia De uma consequência Não da causa Investiu Tanto Que Ficou rico Investiu De Modo Que pudesse Viver De sua aposentadoria Apostou De Forma Que Conseguisse Vencer Dando ideia De Consequência Concessiva Essas que são As conjunções Que quebram Expectativa E que aparecem Muito em prova Veja só Embora Ainda que Mesmo Que Conquanto Apesar De que Malgrado Malgrado Tudo junto Com L Tá São Alguns Exemplos De conjunções Concessivas Então toma muito cuidado Cara Você só pode trocar Concessiva Por concessiva Pra manter o sentido Absolutamente Importante Perceber Que As trocas Devem observar A correção gramatical E o sentido Frasal Final As que vão indicar Finalidade Para que A Fim De Que Lembrando que Esse afim É separado Separado O porquê Também pode ser Final Quando tiver o sentido De para que Então por exemplo Torça porque o time Vença Beleza Aqui dá a ideia De finalidade Proporcional Olha só A Medida Que Cuidado É com acento grave E é a medida que Não a medida em que Certo Ó A Proporção Que Com acento grave Ao passo que Daí já é sem o acento grave Beleza Temporal Temporal Quando Logo que Assim que Tão logo Tão logo ele chegou Quando chegou Logo que chegou Depois De que ele chegou Aqui ó No Na proporcional Você pode colocar também Quanto mais Mais Quanto mais Menos Quanto menos Mais É pra você criar A ideia de proporção Na frase E a última modal Eu vou colocar apenas A conjunção A locução conjuntiva Sem que No exemplo Pietra entrou na sala Sem que Notassem Sua presença Sem que Notassem Sua presença Foi o modo Como ela entrou Sem que sua presença Fosse notada Então aqui você tem As categorias de conjunção Subordinativa Adverbial O que que você tem que fazer com isso Lê Lê demais Lê até os olhos Caírem das órbitas Por que? É muito importante Tá? É muito importante Que você saiba Como lidar Com esses conceitos Tá bom? Encerramos agora A noção De conjunção Finalizou Próximo 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 Fni Próximo